Questão 7, assinale a alternativa que é equivalente à radiciação, raiz quinta de 2 elevado a 4. É o seguinte, pessoal, para a gente resolver esse tipo de questão, é importante saber o princípio do Sol. Mas, Júlio, princípio do Sol? Sim, o aluno tem que saber o princípio do Sol. Vamos lá. Olha só, princípio do Sol. O princípio do Sol. É o seguinte, se eu tenho uma base A elevada a um expoente fracionário, m sobre n, em que m é o numerador e n é o numerador, essa base A vai virar radicando, ou seja, vai para dentro de um radical. Vai ser o radicando. Aí, é o seguinte, em relação ao princípio do Sol, o aluno vai desenhar um Sol aqui, faça um Sol feliz. Aqui da escolinha, a minha ponte é pequenininha, faz aquele Sol feliz. E pensa o seguinte, a barrinha da fração, ela protege o n do Sol. É como se fosse uma proteção. Então, ela vai aplicar o princípio seguinte, ó. Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. De novo, quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Ok. Aí, o seguinte, n está na sombra, vai para o Sol. m está no Sol vai para a sombra. Repare que agora o radical protege o m do Sol. Então, ó, quem está no Sol vai para a sombra, então o m estava no Sol foi para a sombra e o n que estava na sombra foi para o Sol. Então, tanto da base fracionária, quer dizer, da base com expoente fracionário para o radical de índice n expoente m, quanto do radical para a base com expoente fracionário, é o mesmo princípio. Agora, vamos fazer isso, ó. Eu vou pegar aqui, vou aplicar o princípio. Vou colocar o Solzinho aqui. Se não desenhar o Sol, não acerta a questão, tem que botar. Bota o Solzinho aqui, felizinho. Igual brincadeira de criança. Aí, pense o seguinte, ó, esse 2, ele vai ser a base, ó, porque eu estou aqui, ó, eu tenho raiz quinta de 2 elevado a 4. Agora, o 2 vai sair do radical e ele vai ter um expoente fracionário. Repare que o 5, ele está no Sol, ele vai para a sombra. E o 4, ele está na sombra, ele está aqui protegido, ó, ele vai para o Sol. Então, vai ser 2 elevado a 4 quintos. Qual é o gabarito? Letra B. Está com dúvida? Faz o processo inverso. Joga o Solzinho aqui e tira a prova real. Deixe o Solzinho sempre feliz, porque meu aluno, ele tem que estar feliz. Agora, vem para cá, ó, joga para cá, ó. O 2 vai para dentro do radical. O 4 que estava no Sol, agora está na sombra. E o 5 que estava na sombra, agora está no Sol. Então, repare que é vice-versa, né? Tanto de um para o outro, quanto do outro para o 1. Então, raiz quinta de 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 4 quintos. Gabarito letra B. Eu já aproveito e resolvo também a questão número 8, porque é o mesmo princípio. Eu tenho aqui, ó, raiz sétima de 128 elevado a 3. Eu já coloco meu Sol aqui. Sempre felizinho. E vamos lá. Se eu estou dentro do radical, eu saio. E eu passo a ser uma base elevada a expoente fracionário. Olha como é simples. O 7 está no Sol. Ele vem para a sombra. E o 3 está na sombra. Ele vai para o Sol. Então, 128 elevado a 3 sétimos equivale a raiz sétima de 128 elevado a 3. Mas, Júlio, não tem nas opções de resposta. É hora de você trabalhar um pouquinho de potenciação, porque o 128 é 2 elevado a 7. Quer ver, ó? Pega o 128 e decompõe fatores primos. Por 2 dá 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 fechou. Repare que aqui, ó, o 2 está aparecendo 7 vezes. Então, eu posso concluir que 128 equivale a 2 elevado a 7. Tá bom? Então, eu vou reescrever aquela estrutura. Vai ficar assim, ó. 2 elevado a 7, que é o 128, que está elevado a 3 sétimos. Ah, Júlio, você já me ensinou. Eu vou pegar aqui, ó. Vou multiplicar. 7 vezes 3 sétimos. Então, eu vou ter 2 elevado a 7 vezes 3 sétimos. Malandramente, o que a gente pode fazer? Corto 7 com 7 e vai dar 2 elevado a 3. Ou, se você preferir, 7 vezes 3, 21, dividido por 7, vai dar 3. E o que é 2 elevado a 3? É 6? Não, isso aqui é pegadinha. Não é 2 vezes 3. É 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar quanto? 8. Portanto, o gabarito é a letra B. Então, eu vou pegar aqui. Obrigado.